Vamos chamar o Michel, afinal de contas eu comecei com o Nelson, agora o Nelson está aqui com o Michel e agora o Vinícius Bigode que está aqui comigo, apesar que esse bigode também eu tenho que contar uma coisa aqui, pelo amor de Deus que bigodinho safado esse daí, vamos lá, Michel vai falar do Outubro Rosa, você já sabia que ia falar de Outubro Rosa já veio apropriado com as cores, tudo bem meu querido? Olá Tony, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral dessa segunda-feira, uma ótima semana a todos e sim viu Tony, o assunto agora é Outubro Rosa, coloquei aqui uma camisa quase rosa, um salmão, mas vamos dizer que é rosa mesmo Tony e a gente passa as informações agora de um evento bastante legal que vai acontecer aqui no Literário, no centro da cidade de Paranaguá, bem aqui na frente da Praça Fernando Amaro, que é o segundo Outubro Rosa então do Clube Literário, este evento Tony, que é gratuito, aberto ao público feminino e masculino, acontece então aqui na sede urbana do Literário, como eu disse, no centro de Paranaguá, na frente da Praça Fernando Amaro, acontece hoje então aqui das sete horas da noite às dez horas, o evento terá programação bem diversificada viu Tony, desfile de moda, exposição de quadros, palestra sobre conscientização do câncer de mama com o doutor oncologista Alberto Pinho Neto, homenagem também a família de duas vítimas de câncer de mama, além também de momento musical e sorteio de brindes. Então aqui hoje à noite, a partir das sete horas da noite, na sede urbana do Clube Literário, este grande evento, mais um evento muito importante e bacana durante esse mês de conscientização do câncer de mama, Tony. É, exatamente Michel, e tudo isso é para fazer com que as pessoas tenham o entendimento de quanto é importante a prevenção, né? E daí você já abre um leque aí para homens e mulheres, nós estamos no outubro rosa, mas a prevenção, ela é muito importante para todos nós seres humanos, né? Para depois não ter que correr para médico e tudo mais depois que descobre alguma coisa. Com a prevenção, mesmo você descobrindo, tem jeito, dá para você tentar reverter e consegue, a maioria absoluta consegue. É justamente todos esses eventos que são vários. Eu acabei de dizer aqui que ontem, sábado, as meninas do Instituto Peito Aberto estavam lá na ilha de Piaça Guerra, é muito legal isso, elas são dinâmicas, essas mulheres aí do Instituto. Mas tudo isso é justamente para fazer com que as pessoas vão ao médico, né? Pelo menos uma vez no ano. O indicado são duas, mas que pelo menos uma vez já ajuda muito, né, Michel? Com certeza, Tony. Esses eventos que acontecem aqui na cidade de Paranaguá ajudam em muito, né? Toda essa corrente do bem, toda essa conscientização que acontece principalmente no mês de outubro. Mas essa conscientização, Tony, ainda mais por parte de organizações, a exemplo do Instituto Peito Aberto que você disse agora, acontece durante todo o ano. Mas é claro que no mês de outubro, por ser outubro rosa, por ser o mês oficial da conscientização, todos esses eventos acontecem de uma maneira mais forte ainda durante o mês de outubro. A exemplo deste evento que acontecerá hoje à noite aqui na sede urbana do Clube Literário da cidade de Paranaguá. Então, um evento aberto a todo o público, um evento gratuito. É claro que é muito importante você de casa também comparecer aqui no Clube Literário hoje à noite. Tudo bem, meu querido. Muito obrigado pela informação. Até daqui a pouquinho.